Ó, se inscreve aí no canal, antes de tudo, porque pra fazer esse vídeo eu tive que assistir Jovem Pan e o programa da Leda Nagli, é. O Sérgio Reis, aquele bolsonarista que um ano atrás mais ou menos, ele tava lá falando que ia ter golpe de Estado, vamos invadir o STF e tudo mais, aí depois ele gravou um vídeo chorando, falou, não me prenda Alexandre, por favor, minha esposa não para de chorar aqui em casa, não me prenda. Esse mesmo Sérgio Reis, ele deu uma entrevista pra Jovem Pan, pô, eu tive que assistir a entrevista inteira, vai, se inscreve aí. Se você não lembra, a Leda Nagli é uma jornalista há muitas décadas, jornalista famosa, fez vários programas de TV, e ela se tornou uma das maiores bolsominions do país. Foi numa entrevista pra ela que o Eduardo Bolsonaro falou em implementar um tipo de AI-5 no Brasil, e ela sorriu, quando ele falou isso ela sorriu, é, é, tem que fazer mesmo, vai lá, vai lá. Foi numa entrevista pra ela que o Carlos Bolsonaro admitiu que antes da facada, fake ou não, aí você comenta aí no Bolsonaro, ele viu o Adélio, e que aí ele ficou com medo do Adélio e entrou no carro. Pra quem não sabe, pouco, meia hora antes da facada acontecer, o Adélio tava num local que só pessoas autorizadas podiam estar, não sei porque o Adélio tava lá. Ele chegou perto do Carlos Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro tava num carro, e o Bolsonaro tava discursando em cima do carro, nesse momento. O Carlos Bolsonaro viu o Adélio e entrou no carro e se trancou. Achei muito estranho, você vê um cara que dá medo o suficiente pra você se trancar no carro, por que você não avisou nenhum dos dezenas de policiais que estavam lá no local, né? Tá, então você já vê que ela é uma bolsonarista raiz, ela sempre tá lá entrevistando bolsominions, ok. Aí ela entrevistou o Sérgio Reis, o Sérgio Reis fez coisas que a Leda Nagler não gostou, nem um pouco. Chegou o momento da entrevista que o Sérgio Reis foi praticamente obrigado a ficar declarando apoio pro Bolsonaro a cada cinco minutos, porque ele começou a entrevista rasgando uma seda pro Lula, falando bem do Lula, eu vou mostrar aqui o trecho, você nem vai acreditar que esse é o Sérgio Reis. Aí depois a Leda Nagler praticamente obrigou ele a falar que é bolsonarista, que o público da Jovem Pan deve ter mudado de canal ou desligado lá o YouTube no comecinho da entrevista já. Eu vou te mostrar isso aqui, mas antes, se você é fora Bolsonaro, eu peço novamente aí que você se inscreva e também, no primeiro comentário, deixe minhas outras redes sociais. Mas agora eu já vou mostrar logo a Leda Nagler, o Sérgio Reis aqui, ó, é engraçado. Eu até publiquei um trecho desse vídeo no YouTube Shorts, são vídeos curtinhos que a gente publica aqui no Plantão Brasil todos os dias. Mas aqui tá o trecho inteiro, ó, vamos lá, Sérgio Reis. Esse é o Lula falando pro primo do Sérgio Reis. Todos os discos do Lula. Depois ele virou presidente e me convidou ele, Dona Marisa, o doce de pessoa, Dona Marisa, pra mim ir pra lá, fui com a Ruth tomar um café da manhã lá com ele. Não sei nada, não misturo isso com aquilo. Ele tinha meu Nextel. Quando eu tava em Brasília, ele falou, você era o Lula, seu presidente, vem aqui. Tanto é que quando nós resolvemos fazer, eu falava com o Henrique Prato, Henrique, vamos tirar as crianças do meio dos adultos, que são 5 mil pessoas com câncer, lá dentro do Hospital do Amor. Eu não gostava de ver as crianças misturadas, tudo com leucemia. Henrique, vamos fazer uma ala lá fora. Sérgio, eu já fui ver essa ala lá fora, vai custar uma fortuna, já fui lá fora, vi os melhores, mas é muito. Quanto é? 40, 45 milhões. Eu vou falar com o Lula. Lá fui eu pra Brasília. Lula, tá acontecendo isso, 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 isso. O que você quer? Eu preciso de dinheiro e é muito. Quanto? Não é tudo de uma vez, mas 45 e de cara. Quanto? Preciso de 10 milhões. Eu tenho que trazer uma arquiteta de lá, tudo, vou fazer primeiro o mundo. Você aderceu? Manda 10 milhões lá pro Sérgio Reis, Hospital do Câncer de Baguento. Na hora, ele autorizou e nós começamos a fazer e fizemos um hospital maravilhoso. Quando ele tem uma ala de vidro, se a criança tá isolada, não pode ficar sem o pai nem a mãe. Tem que ter alguém, avó. Ela tem, se ela tá deitadinha tomando a química, ela acende e seu teto é LED. Ela vê filme, vê desenho, vê o mar, vê astronauta, vê elefante, vê tudo pra distrair. Ela mesmo controla a luz. É um negócio de primeiro mundo, onde as crianças brincam, que é uma ala separada. Tem um McDonald's. A cara da Leda Nagli. Nutricionista, porque tem criança que não pode ir com leite, com queijo. Eu peguei lá e falei, eu quero esse x-book, você não pode. Vai pra lá com o nutricionista. Eu vou voltar aqui pra você ver a cara de bunda da Leda Nagli. Depois de dois minutos do Sérgio Reis, no começo da entrevista, falando bem do Lula. Olha aqui a cara da Leda Nagli, pensando, pô, eu convidei o Sérgio Reis pra detonar o Lula e pra falar bem do Bolsonaro. O cara vai lá e fala que o Lula fez um hospital do câncer mal infantil de primeiro mundo pras crianças. Foi só pedir que tá aí, ó, 45 milhões aí pra saúde. Faz aí o hospital de primeiro mundo. Tem vidro, a criança tem LED no teto. Ela vê desenho, vê astronauta, vê o que tiver lá. Tem nutricionista, tem até o McDonald's dentro da ala pra criança. Tem tudo. E foi só pedir pro Lula que ele liberou na hora. Aí a Leda Nagli ficou, pô, meu, peraí. O que que eu chamo esse cara aqui?